Hummm, famoso site Avisa, a Globo está procurando um jornalista para substituir Chico Pinheiro na bancada do Bom Dia Brasil. Será que ele fica? Será que ele sai? Fala galera, não se falem outra coisa. Será que chegou o tempo para Chico Pinheiro deixar a bancada do Bom Dia Brasil? Ele está na bancada desde 2011, quando substituiu Renato Machado, que foi ser correspondente sênior da Globo em Londres. Bom, Chico Pinheiro, de 66 anos, é o mais velho apresentador dos telejornais do Plim Plim. A Globo, então, quer mudar. Já fez a mudança, mas o Coutinho vai apresentar o jornal hoje, no lugar da Santander Berg. E agora, será que Chico Pinheiro vai ser substituído? Por quem? Para onde ele vai? Dizem que ele não vai para o olho da rua. A Globo parece que tem outros planos para ele. Mas, no Bom Dia Brasil, ela quer colocar uma cara mais jovem, um jornalista mais jovem. Muita gente que deixou a Globo poderia ir para o Bom Dia Brasil agora. Chico Pinheiro não fala no assunto. A Globo também diz que a notícia do UOL não procede, mas, segundo o UOL, a fonte é quente, a fonte é certa. Tudo indica que, daqui para o final do ano, no início do próximo ano, Chico Pinheiro deve ser substituído. Muita gente, principalmente apoiadores do governo Bolsonaro, não gostam do Chico Pinheiro. Ele faz questão de declarar, fazer declarações em seu Instagram, que a Globo nem aceita, detonando o governo Bolsonaro. E aí, você acha que ele deve ficar? Você acha que ele deve sair? Curte, comenta, compartilha. Mas, deixa seu recado e aperta no sininho. Bloco social. E aí, você acha que ele deve ir para o Brasil? E aí, você acha que ele deve sair?